Dá uma olhada como a lenda do cinema Francis Ford Coppola lidava com os haters. Ele está continuando a crescer, vamos dizer, se você está continuando a crescer, e se você está continuando a crescer, e se o motivo é que você era tão dirigido por tantas passagens. Bom, meu primeiro resposta, meu primeiro, meu filme não foi notíso como grandes filmes quando eles foram lançados, mesmo Godfather, que é o único filme que eu já fiz, que foi o que nós chamamos de grande sucesso, foi muito controversial e crítico foi, na época, era uma aqu меняcha, um crítico hit. Minhas filmes são úsas, principalmente porque eu acho que as artes como aventuras, e eu, 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 o outro filme gerador, se você tomou a seu primeiro filme e o seu terceiro film, são tão dissimilar. Minha estilos são sempre diferentes, eu tô muito razão de um各o direcção, eu não apenas basicamente fazemos... Eu entendi, e eu entendi que... Então, desde o começo, em tempo, e eu vivi through isso, eu sei que meu trabalho sempre foi muito grita, mesmo Godfather II, se você lembra de volta, o reviews e o buzz, para usar a contemporânea, era que Godfather II não era tão bom como Godfather I. Eu conheço porque eu sabia que se que aconteceu, e eu não podia viver para o promissão de Godfather I, que, no tempo, eu estava defendendo que eu não românticize a Mafia, e que eu tinha valorado como arte. Então, em todos os dias, os filmes que eu fiz, que hoje são considerados clássicos, não são considerados clássicos, e, igualmente, os filmes que eu fiz mais recentemente têm a mesma recepção. Mas não significa que eles foram tão bom. Mas... 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 Eu não sei se eles foram bons, eu não sei se eles, mas o que eu estou dizendo é que os filmes são os filmes de seus tempos são sempre que que São Francisco Coppola é promiscuoso, mas o reação é misturado. E isso é o mesmo que eles têm falado sobre filmes, que eles têm falado para tirar um dos hotos. O coton club. Mas... Olha o coton club, e então considera como foi recebida, e, você sabe, e, você sabe, o que você acha do que a pintura... Ou, você sabe, é que quando um filme é unusual, e tries to break new ground, que quando... que quando... como um... 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 ou não. Porque, como nós sabemos, o que realmente faz um filme ótimo é uma coisa, se ele vive. Certo. E isso pode realmente ser julgado depois de depois. Então... Cara, o que ele me esquentou nessa entrevista aí, de, assim, é a minha entrevista preferida entre os cineastas. Porque o Charlie Rose, ele aperta no calo ali, né? É algo que todo mundo sempre fala, meu, o cara fez Poderoso Chefão e Apocalipse, não, agora você está fazendo filme merda. E... ele responde a altura, né? Então, é um embate ali, de ego e... uma mistura de como ele é visto. E é... é uma ansiedade que ele tinha desde a época, né? Ele fala isso claramente nessa entrevista aqui, de como era doloroso pra ele receber essas críticas negativas. E aí, na verdade, o jeito que ele lidou, né? No final das contas, foi esperar. Esperar que o filme fosse crescendo depois por si próprio, e que as pessoas vissem os méritos que o filme tinha. Mas a maior lição, a lição mais importante aqui, é que ele nunca parou de criar, né? Desde que ele via que os filmes dele eram mal recebidos, e talvez ele se focava um pouco mais, nas críticas negativas, do que a maioria das outras pessoas, né? Ele tem uma personalidade meio ansiosa, meio combativa, ele é um pouco egocêntrico. Principalmente, era mais egocêntrico no começo da carreira, vendo as, sei lá, 40 horas de entrevista que eu assisti dele, pra fazer esse apanhado, que tá lá dentro do clube que eu nasci, né? Que é o lição de cinema do Francis Ford Coppola. É muito louco, ver como ele vai sendo, se tornando um cara mais maduro, né? Porque você pega entrevistas dele, quando ele tinha 30 e poucos anos, e as histórias que a galera conta lá, da Zoltrop, que é a produtora dele, né? Foi a produtora dele em São Francisco, que o George Lucas era assistente dele nessa época e tal, pra depois, mais tarde na carreira dele, que ele já é um cara mais humilde, já é alguém reconhecido pela sua própria arte, né? Já com todos os louros do Poderoso Chefão, o Oscar pelo Patton, enfim, tudo isso, e hoje, sei lá, dono de uma vinícola gigantesca também, já tem uma posição na vida ali, que ele não precisa se provar o tempo inteiro, né? Então, é interessante ver esse processo dele, que foi, ele absorvia crítica, né? Então, ele tinha medo, ele, isso, na minha opinião, faz com que o artista, esse medo da crítica, faz com que o artista dê o melhor de si, né? Não é algo pra você, assim, ah, eu gostaria que eu não tivesse medo de crítica nenhuma. E aí, você vai fazer uma arte medíocre, porque você não tem, né? Não que você tem que criar pra impressionar os outros, mas é sempre aquele medinho de que, meu, eu tenho que me focar nisso aqui, eu tenho que fazer o meu melhor, porque as pessoas vão ver e vão julgar a obra como um todo, né? E se eu souber que eu não coloquei o meu melhor aqui, nessa, nesse pedaço de arte, como é que eu vou poder dormir depois, né? Sendo que, putz, podia ter melhorado isso, melhorado aquilo. Se você coloca seu 100% e fica uma merda, você fala, cara, era tudo que eu podia fazer na época, com o conhecimento que eu tinha e com as habilidades que eu tinha. E aí, você vai pra frente e continua, né? Se você for esperar você tá perfeito pra fazer qualquer coisa, seja crítica de cinema, seja fazer o seu próprio filme, seja gravar um canal no YouTube, você nunca vai começar. Então, é interessante como ele levou essas críticas pra ir aperfeiçoando cada vez mais o seu trabalho, sem abrir mão da sua originalidade e do que trouxe ele, né? Ele fala que eu faço filmes como... eu encaro a arte como uma aventura, né? Então, se você viu o documentário sobre Apocalypse Now, o Hearts of Darkness, é um... ele mostra como foi uma aventura fazer aquele filme. Então, pra ele simplesmente fazer o filme por fazer, não entrega o que ele precisava, né? E muitos dos filmes que são os mais aclamados dele foram feitos porque, putz, eu precisava fazer pra ganhar o dinheiro, né? O Poderoso Chefão 2 é um exemplo desses, assim. É o filme mais aclamado dele de toda a carreira e é um filme que ele fez porque, meu, tinha as contas pra pagar. Não era o que ele queria fazer, uma continuação, muito menos um filme sobre um livro, etc, né? Foi algo que era um livro meio... O Poderoso Chefão, pra quem não sabe, é baseado num livro do Mario Puzo. Era um livro considerado meio vulgar, assim, uma coisa até... que... popularesca demais. e hoje é um dos grandes clássicos que é, por conta dessa visão que ele tinha, né? Toda a parte artística foi colocada e o coração dele ali dentro. Mas é interessante que essa entrevista dos anos 90 e alguns dos filmes dele não ganharam o status que o Poderoso Chefão ganhou até hoje, né? Então, ele cita aqui o Cotton Club, ele cita aqui The Rain People. São filmes que eles não entraram no... né? No vocabulário da maioria dos cinéfilos, né? Até Jack com Robin Williams. São filmes que eles têm a sua qualidade, mas não entraram aqui junto com... no panteão dos clássicos dele. Drácula talvez seja um exemplo de um filme que foi mal recebido, mas hoje já ganha um status de clássico, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse bate-papo de hoje. Lembre-se que você é a média das pessoas que você mais convive e que você esteve convivendo com Francis Ford Coppola aqui no Conascine. Então, mantenha esse nível e a gente se vê num próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.